Não ler a Bíblia no momento da mensagem. Como é que eu sou um pregador do Evangelho, vou até ao púpto para ministrar uma palavra e não leio a Bíblia. Então, esse foi um erro mortal que eu cometi como novo pregador. Jesus, ao ter a primeira oportunidade na sinagoga, ele leu e falou. Então, foi um erro mortal que eu cometi, foi pregar sem ler a Bíblia. E se você é um pregador que prega e não lê a Bíblia, você está cometendo esse erro mortal. Pense nisso e sucesso!